Prepare o seu coração pra fortes emoções. A partir de agora, com vocês, Max, o fenômeno do brega baiano. Ei, paixão! Tô safando! Quem amou na vida é igual a mim, quem sentiu na pele o que eu senti. Quem amou alguém que foi embora, largou tudo e jogou fora, vai saber o que eu sofri. Revirei o mundo a procurar, lágrimas caídas por amor. Veio furacão e tempestade, junto veio a saudade, resultado foi a dor. Pra você agora te pergunto, de que vale a gente ter alguém? Pra viver assim descontrolado, dividir um pra cada lado, é melhor ser dono de ninguém. Comigo foi assim, é minha história. Te dei amor, nem se importou, foi embora. Por causa dela, fiquei perdido, sem direção, na contramão, de amor ferido. Revirei o mundo a procurar, lágrimas caídas por amor. Veio furacão e tempestade, junto veio a saudade, resultado foi a dor. Pra você agora te pergunto, de que vale a gente ter alguém? Pra viver assim descontrolado, dividir um pra cada lado, é melhor ser dono de ninguém. Comigo foi assim, é minha história. Te dei amor, nem se importou, foi embora. Por causa dela, fiquei perdido, sem direção, na contramão, de amor ferido. Comigo foi assim, é minha história. Te dei amor, nem se importou, foi embora. Por causa dela, fiquei perdido, sem direção, na contramão, de amor ferido. Ela brigou, zombou demais, do meu sentimento. Pensou que só existia ela, no meu pensamento. Agora está chorando, triste, querendo voltar. Agora chegou sua vez, você vai pagar. Meu coração cigano, meu coração cigano. De vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona. Meu coração cigano, meu coração cigano. Vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona. Ela brigou, zombou demais, do meu sentimento. Meu coração cigano, pensou que só existia ela, no meu pensamento. Agora está chorando, triste, querendo voltar. Agora chegou sua vez, você vai pagar. Meu coração cigano, meu coração cigano. De vez em quando ama, de vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona. Meu coração cigano. Meu coração cigano. De vez em quando ama, de vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona. Meu coração cigano. Meu coração cigano. Meu coração cigano. De vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona. Mais uma pra se apaixonar. Max, o fenômeno do brega baiano. Hoje saio pelas ruas, à procura de um grande amor. Depois da canção do meu jeito, ela foi embora, nunca mais voltou. Já não sei mais o que faço, já não sei pra onde vou. Se continua a procura, ou se vou ao rumo de um novo amor. Quem será essa mulher que me liga toda noite restrito e não fala o seu nome? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Se você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão, não tem jeito, não. Não tem jeito, não. E o contato do sucesso é 7799195300. Falar com meu parceiro Josafa. Hoje saio pelas ruas, à procura de um grande amor. Depois da canção do meu jeito, ela foi embora, nunca mais voltou. Eu já não sei mais o que faço, já não sei pra onde vou. Se continua a procura, ou se vou ao rumo de um novo amor. Mas o telefone não para, à noite não consigo dormir. Quem será essa mulher que me liga toda noite restrito e não fala o seu nome? Se você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão, não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Só que profanda não vai pra. Não, não tem jeito. É hora que me liga toda noite restwah, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. unw Max, o fenômeno do brega baiano É mais um para os cachaceiros Eu também sou um deles, viu filho? Vamos embora, é pra encher a cara de cachaça hoje Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar tomando uísque nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor está me fazendo mal Hoje não carrego nada a não ser tristeza Carçom, não deixe faltar nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijama e chorou por amor? Se chorar for brega brega eu sei que sou Cada um é que sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu vou bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, te peço por favor, traz a saideira Que o dia está clareando e eu preciso ir embora Ela não pensou em nada quando me disse adeus Mas não sabia que com ela ia os sonhos meus Eu vi meu mundo desabar, o céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu vou bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, te peço por favor, traga a saideira Que o dia está clareando e eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Seu amor, seu amor Eu vou bebendo pra esquecer o amor que me devora Carçom, te peço por favor, traga a saideira Que o dia está clareando e eu preciso ir embora Música Música Tchau, tchau. Mais uma pra tocar no fundo do seu coração, paixão, paixão. Max, o fenômeno do prega baiano. Eu não quero um amor sem compromisso, o que eu quero com você é mais que isso. Eu preciso me libertar desse medo, colocar uma aliança em seu dedo. E acordar pelas manhãs no aconchego, nos seus braços te amando. Eu preciso que você siga comigo, essa estrada pois sozinho eu não consigo. Não importa o que as pessoas vão falar, pois somos livres pra fazermos o que pensa. Só não duvide do que sinto por você. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. De dia, noite e madrugada vou te amar. Não deixe nosso amor se acabar. Se entregue de uma vez nessa paixão. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Eu juro que por toda a vida vou te amar. Pode a terra tremer e o céu desabar. Mas eu quero estar dentro do seu coração. Eu não quero um amor sem compromisso. O que eu quero com você é mais que isso. Eu preciso me libertar desse medo. Colocar uma aliança em seu dedo. E acordar pelas manhãs no aconchego, dos seus braços te amando. Eu preciso que você siga comigo, nessa estrada pois sozinho eu não consigo. Não importa o que as pessoas vão falar, pois somos livres pra fazermos o que pensa. Só não duvide do que sinto por você. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. De dia, noite e madrugada vou te amar. Não deixe nosso amor se acabar. Se entregue de uma vez nessa paixão. Deixa eu te amar. Eu juro que por toda a vida vou te amar. Eu juro que por toda a vida vou te amar. Pode a terra tremer e o céu desabar. Mas eu quero estar dentro do seu coração. Deixa eu te amar. De dia, noite e madrugada vou te amar. De dia, noite e madrugada vou te amar. De dia, noite e madrugada vou te amar. Se entregue de uma vez nessa paixão. Paixão, paixão, paixão. Deixa eu te amar. Eu juro que por toda a vida vou te amar. Pode a terra tremer e o céu desabar. Mas eu quero estar dentro do seu coração. Max, o fenômeno do prega baiano. Meu ex-amor, se não for pedir muito. Pegue outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora. Porque seu ex-amor não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana. Em uma cabana presa em meus braços. E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me põe a solto num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou de A ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Te dar meu corpo pra crescer teu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Te dar meu corpo pra crescer teu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Max, o fenômeno do brega baiano Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez teu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez teu coração Max, o fenômeno do brega baiano Sabe aquele beijo que você nem quis saber O abraço que você disse não te fazer bem Sabe aquele olhar que você nem quis olhar Solidão me fez mudar e olhar pra outro alguém Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu ouvi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer e me arrisquei Porta aberta eu encontrei no olhar de outra paixão E quando ouvir falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvir falar de mim Pode dizer pros seus amigos Vou muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu ouvi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer e me arrisquei Porta aberta eu encontrei no olhar de outra paixão E quando ouvir falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvir falar de mim Pode dizer pros seus amigos Vou muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo E quando ouvir falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvir falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Mas o fenômeno do brega baiano Cachaça demais no peito Eu também me engano Eu também me enganei Uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara Com você amigo Amigo outra vez briguei com ela Amigo outra vez na solidão Eu juro não sabia que era ela Que iria machucar o meu pobre coração Amigo eu também tô dividido Amigo eu também me enganei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho E confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você amigo Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você amigo Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece E reconhece uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você amigo Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você amigo Max o fenômeno do prega baiano Por causa dela eu choro Perdi o juízo Já bebi demais Porque machuca o meu peito É uma barra Falta que ela me faz E o meu coração já não aguenta Essa saudade miserenta Que não quer me abandonar Tá difícil até de respirar Diz pra ela Diz pra ela voltar Vai lá e diz pra ela O que eu tô passando Eu tô largado no boteco Eu tô pra dar um treco Por essa paixão Vai solidão Vai lá e faz com ela O que fez comigo Eu quero ver se ela aguenta Essa saudade miserenta No seu coração E o meu coração já não aguenta Essa saudade miserenta Que não quer me abandonar Tá difícil até de respirar Diz pra ela voltar Vai lá e diz pra ela O que eu tô passando Eu tô largado no boteco Eu tô pra dar um treco Por essa paixão Vai solidão Vai lá e faz com ela O que fez comigo Eu quero ver se ela aguenta Essa saudade miserenta No seu coração Vai lá e diz pra ela O que eu tô passando Eu tô largado no boteco Eu tô pra dar um treco Por essa paixão Vai solidão Vai lá e faz com ela O que fez comigo O que fez comigo Eu quero ver se ela aguenta Essa saudade miserenta No seu coração Max, o fenômeno do brega baiano Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem veio me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu Mas você não via Um passarinho Um passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo E saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem veio me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu Mas você não via Um passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Música 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 E aí